Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui começando mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 22 de setembro de 2020, galerinha, vamos chegar aqui Galera, novidade top que todo mundo tava esperando Já lasca o daido, o daido, lasca o dedo no like aí, malucão E é claro, se você curte vídeos de notícias assim, já se inscreve aí no canal, beleza? A gente vai tá falando a respeito disso aqui, mano, que chegou a roda do desconto Que veio trazendo aí skins do Dino e o principal que a galera queria muito, mano Que era o passe de Elite com super desconto E que desconto é esse, mano? É a partir de nove diamantes, cara, nove Diamonds Você vai ter a chance de pegar aí o passe de Elite, cara Essa notícia não é top, mano, já deixa um likezão aí Tamo chegando de volta aí com os vídeos de novo aqui, trazendo aqui Eu não gravei ontem, né, pra fazer as novidades Mas tô gravando hoje porque essa novidade aqui, mano, eu não podia deixar passar em branco, né? Então vamos entrar aqui e vamos ver como é que tá esse evento aqui Será que tá bom? Será que tá roubado? Será que não tá? Pra isso eu fiz uma recarga aí de 300 diamantes 314 mais precisamente Então é uma recarga aí de 10 reais Você pode fazer pelo site Recarga Jogos Se você não precisa de cartão de crédito, você vai lá e gera pela Casa Lotérica Você vai na Casa Lotérica, paga lá o códigozinho E pronto, quando você chegar em casa já tá os seus diamantes lá na conta, beleza? É o 314 diamantes, 10 reais Que é bem mais válido do que você recarregar aqui pelo próprio app do Free Fire Vamos lá, como é que funciona o evento? O evento é basicamente isso aqui, ó A roda aqui do desconto Onde você tem aqui 60%, 65%, 75% e 80% de desconto, tá? E é claro, nove diamantes Se você cair no nove, você vai poder comprar qualquer coisa daqui por nove diamantes Quando não tá com desconto Aqui são os preços que estão aqui, ó 600 diamantes Você pode mudar os prêmios grátis aqui A primeira mudança, eu acho que deve ser a primeira ou a segunda Não sei, a gente vai saber, tá? E aqui tá explicando como é que funciona aqui nessa interrogação A duração do evento vai até o dia 30 Então você tem aí praticamente oito dias Pra você conseguir aí 10 reais E tentar pegar aqui o passe de elite baratinho, beleza? Por que baratinho? Por que com 10 reais você vai conseguir o passe de elite? Porque o mínimo que você vai conseguir vai ser 60% 60% é aqui, ó Metade seria 300, tá? Então você vai conseguir aqui por 300 e 60 300 e 30 Não, 300 Seria 50 Ai, mano, sei lá Por menos de 300 diamantes Você consegue o passe de elite Isso é certeza Porque o desconto mínimo é 60, tá? Então com 10 reais você vai conseguir o passe de elite Que normalmente o passe de elite custa 20 reais, né? Que é uma recarga de 600 e poucos diamantes Beleza? E é claro que tem as outras coisas Se você conseguir pegar um 80% aqui, mano Vai ser muito barato, né? Sem contar O cartão de mudança de nome também Que vai estar muito barato Muito bem Então o evento vai até o dia 30 de setembro Ao acessar o evento você precisa rodar Pra ganhar desconto Você pode comprar um dos itens disponíveis Ou mudar todos os prêmios Após comprar um item com desconto girado Você deve girar novamente a roda Pra tentar um outro desconto Então a chance ainda é maior ainda De você conseguir pegar o passe de elite Cartão Skin de dino e muito mais, tá? As 5 primeiras atualizações são gratuitas Depois disso cada atualização custará 10 diamantes Então você pode atualizar até 5 vezes, tá? Pra você trocar os prêmios daqui Ok? Então vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Eu não tenho o passe de elite Eu queria muito esse dino também E vamos lá Giro grátis Vamos pro primeiro giro de grátis E vamos ver quanto que veio 80? 9 Aí mentiu Ah, não 60% Cara Ó Consegui 60% Então tudo caiu Passe de elite 240 800 120 39 Essa caixa aqui, mano Eu já tenho ela, tá? Então Não sei o que compensa Posso mudar aqui Mas aí pode ser que suma Ou pode ser que desapareça É o passe de elite Tá? Então o que eu vou fazer? Dá de girar de novo? Não dá Porque eu tenho que comprar alguma coisa aqui Pra poder É Poder girar novamente Tá? Só que como eu tenho só 314 O que eu vou fazer? Cara Essa caixa aqui Eu já tenho, mano Essa aqui São 6 caixas por 60 Eu tenho que pensar o seguinte Se eu gastar 60 aqui Eu vou ficar com 240 Ainda vai dar Então Ó Olha só a minha jogada, mano Se eu gastar 60 Eu vou ficar com 254 diamantes Certo? Então ainda vai dar de comprar Porque eu tirei o desconto mínimo Foi 60% E ainda vai dar de comprar o passe de elite, tá? Então eu vou comprar aqui Porque eu quero girar novamente o desconto Porque vai que eu consigo um desconto melhor ainda, tá? Então eu vou comprar essa caixa aqui Olha lá Compra bem sucedida E agora eu posso girar novamente aqui o desconto Tá? Eu quero o passe de elite ou o dino bem baratinho Então eu vou girar de novo Comprei aquilo ali Agora Deu bom 75% Se liga só como ficou agora, mano Olha só Agora eu posso comprar o passe de elite Por 150 diamantes E depois girar de novo aqui Ou mudar os prêmios Então agora eu vou comprar o passe de elite Por 150 Se você conseguir de primeira 9 diamantes Maluco Tudo aqui vai ficar por 9 diamantes, maluco Então vamos lá Vamos comprar aqui o passe de elite Comprei por 150 diamantes, mano Muito barato, hein? Vou clicar de novo Vou entrar novamente Porque agora eu quero ir em busca do dino Será que eu consigo o dino por 100 diamantes? Ou por 9? Mano Aí a gente vai tentar Vamos lá O dino tá aqui Eu tenho esse dino Deixa eu ver se tem aqui os prêmios Ó Que eu já consegui, né? Aqui é o meu histórico Vamos lá Vou girar de novo aqui pelo desconto Vamos ver o que vai dar aqui de desconto Eita, eita Vai, vai, vai Vai dar de novo 75, mano Podia ter dado 80, né? Ou então 9, ó Posso comprar aqui essa caixa aqui Por 24 diamantes Mudar os prêmios Ó Agora já não veio mais o dino, tá vendo? Já não ficou tão legal assim Eu tenho que girar daqui, ó Mas como é de graça As 10 mudanças de prêmio aqui Então vou girar mais um Porque daqui eu não quero nada Vou mudar mais uma vez aqui os prêmios Deixa eu ver Não tem nada que eu queira aqui Vou mudar de novo Vou mudar até 10, 10 mesmo, mano Porque eu Tudo aqui Eu não quero nada disso aqui também Vou girar de novo Vocês estão vendo aqui Não tá vindo mais o passe de elite Nem o dino Então Cuidado, mano Se tiver o dino e o passe de elite Que nem tava da minha primeira vez, mano Se tu tiver condições Já compra logo, velho Pra não vacilar, ó No máximo você vai girando aqui, entendeu? Mas se mudar os prêmios, ó Tá difícil de voltar, hein? Mudança bem sucedida Ó Mudança bem sucedida Que nem mudou, hein? Eu tenho 100 diamantes Daqui eu só darei pra eu comprar isso Isso, velho Então vamos mudar de novo Ah, agora já é 10 diamantes pra mudar, ó Agora já teria que comprar alguma coisa daqui, velho Só que aí aqui eu já não vou Depois eu vou ver aí Se eu volto aqui novamente E tento de novo É... Alterar aqui, né? Camisa de time Caixa de camisa da sorte, mano Essa caixa de camisa da sorte Já tá bugada Não tá vindo as camisas de time, cara Que era pra vir as camisas de time, né? Mais 24 diamantes Eu vou tentar, velho Porque eu tô na esperança de cair o de 9 diamantes Tá? Então eu vou comprar aqui essa aqui Pra eu poder girar novamente, tá? Então eu clico em comprar Comprei por 24 Com 80 diamantes E agora eu posso girar aqui Vamos girar de novo 80%, cara 80% Quase deu em 9, hein, cara? Agora ficou tudo mais em conta Agora eu posso até mudar aqui Vai dar 60 diamantes Vou ficar com 70 Agora veio o de 9 novamente aqui, ó Por 400 diamantes Tá? É... Poderia comprar mais alguma coisa E tentar um 9, né? Mas aí... Ó, caixa de loqueta Esse gelo aqui eu já tenho Aqui por 60 Mano, eu vou tentar aqui Vou comprar essa caixa aqui Apesar de que eu não preciso dela Mas é porque eu quero girar novamente Eu quero ver se eu consigo pegar Um 9 diamantes, mano Tá? Então, levando em conta Que eu com 340 diamantes Vamos ver Depois eu vou fazer o balanço De tudo que eu... Ah, baixou o desconto, mano Então não compensou Aproveita, cara Comenta aí embaixo Se você conseguiu E por quanto? Você viu agora Ele foi pra 700, mano Ele tava por 400 Vacilei, hein? Vacilei, grandão Agora não tem mais nada baratinho Pra eu comprar aqui, velho Então deixa quieto Então, mas você entendeu Como é que funciona, né, cara? Se você não entendeu Volta o vídeo aí Vê como é que eu fiz Vê se você vai por essa dica aí Ou não, né, mano? Fica a seu critério Vamos fechar aqui Eu quero essa caixa aqui Eu ainda tenho 40 diamantes Eu quero tentar pegar Aquela panelinha Muito difícil conseguir Pegar essa panelinha Deixa eu só pegar aqui, mano Eu tenho uma recarga acumulativa Aqui, ó, doidão Mais 300 É, doidão Eu quero essa Essa, essa, essa Panelinha, velho Mas é muito difícil Pegar ela Ela ou o emote, mano A prancha também seria da hora, velho Vamos tentar comprar aqui, ó Vou comprar 10 caixas, velho Que dá 300 E vamos abrir Eita, garena pelona Vê a prancha Beleza, beleza Show de bola Valeu Ainda dá pra me comprar mais uma caixa Porque eu quero essa 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 panela ou emote, cara Essa panela ou emote ali é da hora, velho E eu vacilei que eu tinha desconto, mano Que burro Eita, mais uma moedinha É, acabou meus dimas agora Ah, agora rodei Mas é isso aí, galera Olha só Viu só Vamos fazer agora o levantamento Do que a gente ganhou Deixa eu só coletar tudo aqui Ó, loja misteriosa 90% de desconto Tá, eu já tenho esse Esse emote que eu já Peguei essa Ganhei essa moedinha aqui Ganhei essa aqui também Tô de boa Vamos de novo O Jai O personagem Novo Tá O Jai Gira por nove diamantes Vamos tentar aqui, né, velho Isso aqui não vem mais Vamos ver Tudo isso com o trezeiro Opa Quase, hein Se para aqui, velho Vai ser da hora Vamos abrir isso aqui Nossa senhora Fecho Dinheiro fresco Mano, isso aqui eu não tô jogando Eu tenho que jogar Pra tentar pegar mais Aqui, ticket de diamante Eu não consigo pegar mais Um tipo de diamante Depois eu vou jogar pra pegar Moleque, ticket de diamante De caça, né, velho Então vamos ver o que tem aqui Aqui eu já cliquei Ó, chamar os amigos de volta Ninguém chamou Ninguém usou meu ID Pra colocar ali Vamos coletar aqui Vamos coletar aqui Show de bola Coletar aqui também E agora vamos para o levantamento Vamos ver o que a gente ganhou A começar aqui pelo cópia Caixa de itens Eu ganhei Essa caixa de itens De camisa que eu já tenho tudo Então não contou pra mim nada Mas se você não tem Nenhuma dessas camisas aqui, ó Por trezentas e quatorze diamantes Dez reais, velho Olha só A skin do carro Eu só preciso dessa skin aqui Eu vou abrir cinco logo Uma Não veio Duas Não veio Três Quatro Cinco Vou deixar isso daí de recordação Eu sempre deixo alguma de recordação Aqui é do Luqueta Pode ser que eu ganhe o pacote Pode ser que eu ganhe o cartão Isso aqui eu vou abrir tudo, velho Vou abrir seis logo Nossa senhora Eita Garei na pelona Valeu, galera Não veio nada Então eu ganhei o que? Um ticket de diamante Ganhei essas paradinhas aqui Né? Então vamos ver aqui Vamos lá agora aqui na coleção O que eu ganhei aqui? Eu ganhei só a prancha, mano Três mil e quatorze de diamante Praticamente Eu ganhei a prancha E o que foi que eu comprei de novo, cara? Lá Ah, aquelas caixas, né? Que não deu em nada Mas pelo menos eu ganhei uma prancha aqui, ó Só que foi em outro evento Não foi nem Ah, o passe de elite, pô Eu comprei o passe, mano Tô fora aqui, ó Comprei o passe Olha lá, ó Já vou pegar as skins aqui, ó Do passe de elite Doidão Vamos lá O passe de elite Olha, mano O facãozão da hora Já vou equipar esse facão aqui E a skin do carrinho ali, ó De água Que eu não tinha Vou equipar esse aqui também E a skin feminina Bacana Esse aqui eu não vou abrir Vai ser um pacote Que vai ficar fechado lá Um ticket de diamante O que mais tem aqui? Ah, da pistola, véi Da hora essa pistolinha aí A exprimir essa pistola E agora, mano É correr pra completar o passe, né Faltam quantos emblemas? Deixa eu ver quantos Opa, né Aqui, ó Vou atualizar o passe Já tô atualizado É, mais emblemas Bom, preciso de 138 emblemas, cara Pra conseguir pegar essa skin Beleza Agora é só correr atrás do prejuízo E vamos que vamos dar liquidade Então, galera Entendeu como é que funciona o evento ali? Aquele evento da hora Ó Que é o evento Cadê, 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 cadê Eita, cadê Roda do desconto Tá aí, ó Com as skins do Dino Ah, falando em skins do Dino, cara Olha as skins que eu tenho aqui de Dino Deixa eu ver O que eu tenho aqui de Dino Eu tenho o Dino Trig E eu tenho o Dino Esqueletinho Aqui, que é o Dino dos Natais E tem o Dino Jeans, né Precisa ganhar mais um Dino aí Pra ficar mais bonecão Camisa feminina O pacote feminino Aqui os pacotes que eu tenho fechado, galera Aqui, ó Tudo isso aqui é pacote fechado Que eu não abri, tá Incluindo lá Casas de papel feminino Tá aqui, ó Que eu peguei ontem Também não abri É, são pacotes, cara Que eu, tipo assim Eu não gosto muito de skin feminina Tá ligado Então por isso que eu não abro eles Deixa aí Um dia, quem sabe A gente grava um vídeo aí Abrindo em todos eles Vai ser da hora, né Ó, ganhei um tipo de arma royale, mano Será que eu ainda consigo pegar Um arma royale, velho? Caraca Isso seria bom demais, hein Ah, mas esse aqui é especial Esse aqui não dá Esse aqui é arma royale especial Então eu tenho que esperar Vim o normal Pra poder trocar, né Faltam quatro dias A mesma coisa No diamante royale Faltam algumas horas aqui Esse aqui ainda Falta menos de dois Dois dias e pouquinho Quase três dias Pra tá trocando aqui E a gente poder usar O tipo de diamante normal Que é aquele que eu tenho lá Alguns, né Então é isso E é isso aí, galera Deixa eu só ver aqui A skin do carrinho que eu peguei Peguei essa aqui, ó Bonito, hein, velho Legal, mas eu queria o da casa de papel Eu tenho agora O caminhão da casa de papel Esse aqui também Que é bem bonito Tem as motocas aqui da hora Essa aqui é bonita Essa é bonita Vou colocar essa aqui, velho Essa aqui é bacana Os fusos, os carrinhos Então é isso, galera Curtiu o vídeo Já deixa o likezão aí Compartilha esse vídeo E, galera Será que eu faço um sorteio aí, mano? Vamos ver até quando vai esse evento mesmo, hein Eu giro da sorte aqui Deixa eu ver aqui A roda do desconto vai até o dia 30, cara Vamos fazer o seguinte, galera Quando o vídeo bater Vamos colocar aqui uma meta 200 likes É, 200 likes Se esse vídeo bater 200 likes Galera, eu vou sortear lá no Instagram Uma recarga de 10 reais Para você tentar pegar aí, tá beleza? Então, para isso O que você precisa fazer? Curtir esse vídeo Compartilhar ele Para a galera vir aqui curtir também, né E bater na meta Aí você Ah, tá Depois que você curtiu E compartilhou Você vai lá no meu Instagram Me segue lá Para você ficar por dentro De quando vai ter o sorteio Beleza? É isso aí Então, bateu mil likes Nesse vídeo 200 likes, né Que eu falei 200 likes nesse vídeo aqui A gente faz o sorteio Valeu? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus